Olá, tudo bom? Aqui é o Renato Faleiro e nesse vídeo de hoje você vai aprender a segunda parte do arranjo fingerstyle da música Yesterday, dos Beatles. Então, se você quer aprender esse arranjo aí, a segunda parte, já dá o seu like aqui e se inscreve no canal que eu te aguardo depois da vinheta. Lembrando, então, mais uma vez que essa é a segunda parte do vídeo. Se você não assistiu a primeira parte, vá embora desse vídeo e pegue esse vídeo que está aqui no card, se você estiver assistindo do YouTube, pelo YouTube. Se você estiver assistindo pela fanpage no Facebook, procura na fanpage o vídeo Yesterday Parte 1, tá bom? É importante você pegar, logicamente, a primeira parte para depois vir para a outra parte. Eu vou tocar aqui novamente o arranjo inteiro para você lembrar como que é a música. Eu vou tocar aqui no canal e vou tocar aqui no canal e vou tocar aqui no canal. Eu vou tocar aqui no canal e vou tocar aqui no canal e vou tocar aqui no canal. Outra informação importante para a gente lembrar é que a música está na tonalidade de Fá Maior, originalmente, né? O Paul McCartney toca a música nos shapes aqui, usando os desenhos de Sol aqui na tonalidade como se fosse Sol Maior, só que o violão está afinado um tom abaixo, então vai soar tudo em Fá Maior. Se você quiser tocar esse arranjo junto lá com o Paul McCartney, você precisa afinar o seu violão um tom abaixo. Aqui, para fins didáticos, eu deixei o violão afinado em diapasão mesmo, né? Mi, Si, Sol, Ré, La, Mi. Então, agora, um ponto importante também é a gente saber a harmonia dessa segunda parte. Os acordes estão aparecendo aqui embaixo e nessa segunda parte da música os acordes são Fá Sustenido Menor, Si com Sétimo. Aí tem uma passagem de um acorde por tempo, que vai ser Mi Menor, Ré Maior, Dó Maior, Sol Com Baixo em Si, Lá Menor, Ré e Sol Maior. Depois faz mais um compasso no Sol Maior. Tocando isso no tempo da música vai ficar assim, ó. De novo E agora, importantíssimo também para a gente poder definir esse arranjo, é a melodia, né? O que a voz está fazendo nesse pedaço? Então, vamos isolar agora somente a melodia. Repete de novo. E agora eu vou tocar o arranjo, tentar fazer o mais lento possível e deixar a tablatura aqui embaixo para você acompanhar parte por parte. Vamos lá? E agora eu vou tocar o arranjo. Então, assim como eu fiz no vídeo 1, eu gostaria de salientar que é importante, muito importante, você pensar na estrutura desses acordes. Quais são os acordes que eu usei? Qual foi a adaptação que eu usei? Onde eu usei só o baixo? Onde eu inverti o baixo do acorde? Onde eu fiz o acorde numa região diferente, por exemplo. Eu usei o Si com o sétimo aqui na primeira vez e eu usei ele aqui, ó, na segunda vez. Procura estudar e analisar por que o acorde pode ser feito na outra região, né? Com outro desenho diferente e qual que é o objetivo disso. Lembrando que esse é um vídeo um pouco mais rápido, né? Não é uma aula tão detalhada. O objetivo é mais te passar o arranjo e fazer você pensar sobre como montar esse arranjo, tá? Como tirar uma música que era só acompanhamento e trabalhar ela dessa forma de fingerstyle, né? Que é a melodia e o acompanhamento junto. Se você teve dúvidas, deixa sua dúvida aqui nos comentários aqui embaixo. Eu vou tentar responder todos na medida do possível. Mais uma vez, não deixa de dar o like aqui no vídeo se você gostou e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e curte a fanpage no Facebook pra você poder acompanhar todos os conteúdos. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no violão, eu te convido a conhecer o Você Pode Tocar, que é o meu curso online. Que é um curso que começa desde o zero mesmo, do básico, mesmo se você nunca tenha tocado violão. E chega até o ponto onde você consegue, se você estudar, se você seguir a dinâmica do curso, você consegue criar seus próprios arranjos, arranjos como esse daqui. Lembrando que não é um curso específico sobre o fingerstyle, mas é um curso que te dá toda a base necessária pra você tocar e criar também esse tipo de arranjo. Tem um link aqui em algum lugar pra você clicar e conhecer o curso. A gente se vê então no próximo vídeo aqui do Você Pode Tocar. Grande abraço e obrigado por ter assistido. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho